Bem-vindo ao canal escatológico! Bom pessoal, no vídeo de hoje falaremos a respeito da janela de Overton. Então se você nunca ouviu falar nesse termo, você vai ter alguma noção aqui assistindo este vídeo. A janela de Overton é definida como uma gama de políticas politicamente aceitáveis para a população dominante em um determinado momento. E ela também é conhecida como a janela do discurso. Existe uma ilustração ou um gráfico que mostra como funciona esse tipo de discurso que tem como objetivo a manipulação das massas para que aceitem determinado discurso que antes era inaceitável. Esse termo recebeu o nome do analista de políticas americano chamado Joseph Overton. Ele afirmou que a viabilidade política de uma determinada ideia depende principalmente de ela estar dentro de uma faixa. que é justamente esse gráfico criado por ele e que isso é independente das preferências individuais dos políticos. Então a janela de Overton significa, na verdade, a janela da manipulação. Vou mostrar aqui o gráfico para vocês. Aqui está. Aqui vocês podem ver, por exemplo, uma determinada ideia que aqueles que controlam o mundo desejam que ela se torne palatável ao gosto popular. Vocês podem ver que aquilo que está dentro do alcance da janela são pontos ou ideias sensíveis, populares, políticas. e o que está fora são ideias impensáveis, radicais e elas vão se tornando aceitáveis até o ponto de se tornarem populares. Então a ideia que é lançada principalmente pelos meios de comunicação através de livros, através de filmes, através de discursos no parlamento ou através de pessoas que têm alguma influência. Então a ideia, no início, ela é uma ideia que é impensável, unthinkable. Aqui então ela se torna radical, depois ela vai se tornando aceitável, após isso sensível e ela deve estar aqui dentro dessas três gamas de influência para que a população aceite. Aí sim, ela vai se tornar popular, política e popular. E quando ela se torna política, ela provavelmente vai ser discutida no parlamento para se tornar lei. E essa ideia, ela pode também evoluir, certo? De popular para sensível, aceitável, radical e impensável. E isso vale para toda a gama de valores, tá? Para toda a gama de valores, acho que você entendeu. Porque é o seguinte, muitas pessoas pensam que elas possuem opinião formada a respeito de um determinado assunto. Na verdade, não é difícil perceber que elas talvez tenham sido induzidas, e muito provavelmente isso deve ter acontecido, a pensar de uma determinada maneira. Então existe justamente essa estratégia, conhecida como janela de Overton, para a manipulação da opinião pública. E ele definiu esse espectro como sendo uma janela, porque quando você está a contemplar uma paisagem por meio de uma janela, tudo aquilo que você vê e observa está delimitado, pelas esquadrias e pelo batente. À medida que você se levanta ou muda de posição e se aproxima da janela, o horizonte então se amplia, você começa a ver e a perceber outras coisas. E eu estou terminando de ler esse livro, tá pessoal? Aqui ó, A Janela de Overton. E se você puder, você compre esse livro, não sei se tem em PDF, baixa aí na internet, procure ler, porque tudo que está acontecendo em nosso país atualmente, está tudo aqui, tá? E não é só no nosso país, não, é no mundo inteiro. Está tudo aqui, você vai entender como é que funciona. Isso aqui é um romance, mas ele explica direitinho, tá? Tudo aquilo que está ocorrendo, tudo aquilo que está acontecendo. É uma leitura agradável, tá? E você vai entender. Aqui ele tem, você vai encontrar esse livro aqui, ó, na Amazon.com, por exemplo, tá? Eu vou colocar aqui, ó, tem uma breve resenha. Você vai ver na tela o que está escrito aqui atrás, tá? Aí você pode ler. Um plano para destruir os Estados Unidos da América vem sendo preparado há 100 anos e agora está prestes a ser colocado em prática. Alguém será capaz de impedi-lo? Já aqui no livro, está escrito aqui. Uma conspiração contra os Estados Unidos vem sendo preparada há 100 anos e agora está prestes a ser colocada em prática. Alguém será capaz de impedi-la? O cara que copiou a resenha, ele tirou uma conspiração, colocou um plano. Só que esqueceu aqui de mudar, né? O gênero da palavra. Agora preste atenção nisto aqui. E se você descobrisse que tudo em que você acreditou até hoje não passa de uma grande farsa. Que a roupa que você veste todos os dias pela manhã, assim como o carro que você dirige, não são escolhas suas. Que o governante que você elegeu na última eleição para comandar sua cidade e seu país também não depende de você. E se chegasse à conclusão de que toda autonomia e livre-arbítrio que você julga ter, na verdade, atendem a um outro comando que não as suas ideias e a sua própria vontade. Então não precisamos falar mais nada, né? E eles estão utilizando, como o próprio título do livro diz, uma poderosa técnica que é chamada de janela de Overton, ou Overton Window. É capaz de modificar a vida das pessoas, modificar as nossas leis e modificar o nosso futuro. E isso funciona mediante a manipulação da percepção pública para que nossas ideias pensadas anteriormente pareçam ser radicalmente aceitas. Então a premissa principal aqui é a seguinte, mude a janela e mude o debate. Mude o debate e mude o país. É por isso que a cada dia surgem determinados temas, novos temas que são colocados em debate para a opinião pública. Claro que muita coisa que antes não era debatida, não era fruto de discussão, hoje isso aí ocorre, tá? Hoje isso acontece. Por quê? Por que isso? Porque eles estão utilizando justamente a técnica da janela de Overton. Então é isso, mude a janela e mude o debate. Mude o debate e mude o país. Então procure esse livro e leia, tá? Eu já estou terminando de ler e é uma boa leitura. E as pessoas hoje não querem saber mais de ler, não é? Elas não querem mais saber disso. A maioria das pessoas. Estão aí, então, sendo manipuladas por essas outras pessoas que conhecem muito bem o que é a janela de Overton. Porque na atual configuração do mundo, o que nós precisamos é da fé em Cristo, fé em Deus. E eu ouvi alguém falar o seguinte, que você pode ter todo tipo de segurança, mas se você não tem Deus, você jamais terá proteção. Fica a dica. E aí Tchau. Tchau. Tchau.